MENSAGEM APAGADA MENSAGEM APAGADA MENSAGEM APAGADA MENDEI NA HORA ERRADA ME ARREPENDI E TE ACORDEI SAUDADE NÃO PASSA EU NÃO ESPERAVA QUE ESTIVESSE AÍ E QUER SABER O QUE APAGUEI LEMBREI DAS NOSSAS MADRUGADAS QUE GOSTA DE DURMIR SEM NADA QUE QUANDO SONHA FALA E RI E NEGA DIS QUE EU INVENTEI MENSAGEM APAGADA 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 NINGUÉM NINGUÉM QUE O PAI ME PROTEJA ME DÊ ESPERANÇA QUE EU AINDA CONSIGA AMAR COMO CRIANÇA ÁS VEZES EU QUERIA UM CORAÇÃO DE PEDRA PORQUE AMA DEMÁS DA SEMPRE MUITA MENDA OH, 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 DEUS QUEM MAIS VOU PRECISAR ESQUECER POR QUANTO TEMPO MAIS VOU LUTAR O QUE VOU PRECISAR APRENDER QUEM MAIS VOU DEIXAR DE AMAR NA DOR EU NÃO TIVE O QUE FAZER A NÃO SE AJOELHAR PRA REZAR OH, MEU DEUS, MEU PAI GRADE VOCÊ SO NÃO ME ABANDONA YEAH, YEAH, YEAH YEAH, YEAH, YEAH MEU DESAPENDO PARTIL DO PEITO POR NÃO CONFIAR EM MAIS NINGUÉM MEU MAIOR MEDO E AGORA DE RALAR O CORAÇÃO TAMBÉM E os meus segredos Só divido com o meu travesseiro Mas ninguém, ninguém Que o pai me proteja, me dê esperança Que eu ainda consiga amar como criança Às vezes eu queria um coração de pedra Porque amar demais dá sempre muita merda Oh, 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 Deus Quem mais vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que vou precisar aprender Quem mais eu vou deixar de amar Na dor eu não tive o que fazer A não ser a joelha pra rezar O meu tempo vai trazer você Só não me abandona Quem mais vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que vou precisar aprender Quem mais eu vou deixar de amar Na dor eu não tive o que fazer A não ser a joelha pra rezar Oh, meu Deus, meu pai, cadê você Só não me abandona Só não me abandona Sorridente de repente Ela me liga e diz que não vem Que vai sair com as amigas Por mim tudo bem Não sou de reclamar Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Anel de noivado em cima da mesa A doida estragou a surpresa E eu fiquei sozinho No jantar a luz de ela E dentro do meu cachorro virou A comida que era dela Fiquei de cara quente Que tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente Não tenho do que me envergonhar Quando bater saudade E cair a ficha que não tem perdão Vai me ligar chorando Vai me ligar chorando pra dizer Sorridente de repente Sorridente de repente Ela me liga e diz que não vem Que vai sair com as amigas Pra mim tudo bem Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Anel de noiva Anel de noivado em cima da mesa A louca estragou a surpresa E eu fiquei soltinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Eu fiquei soltinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela E eu fiquei de cara quente, porque tava quente que ia casar Mas vou seguir em frente, não tenho do que me vergonhar Quando botei saudade, caí a ficha que não tem perdão Vai me ligar chorando e dizer que eu não tenho coração E eu fiquei soltinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Vou te falar, cara, na boa, foi muito mais legal jantar com o meu cachorro Eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Está chateada, que amagoei, decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito Olha ele, olha ele, é muito louco, é muito louco, é muito louco Nada te fiz sofrer, quem sabe que eu não viveria sem você Complicado não te dar bom dia, duro e acordo achando que o tempo parou O seu lado em nossa cama fria, do jeito que você deixou Complicado as últimas palavras, as ofensas no momento de explosão Pelo sonho lindo criar asas, vencedi e te xinguei, sei que fui do céu ao chão Era uma briguinha e o que eu fiz Nunca perco a linha, sei que fui feliz Mas olha que me arrepende, se precisar de um tempo, ok Tem que voltar pro nosso lar urgente, fala o que eu já sei Está chateada, que amagoei, decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito vai me perdoar e acreditar que o amor existe Chorei feito louco, eu chorei, nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Está chateada, que amagoei, decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito vai me perdoar e acreditar que o amor existe Chorei feito louco, mas mereci Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Deus sabe que eu não viveria sem você Olha aqui Não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste, sou feliz Às vezes nem eu sei quem eu sou Veja bem, eu já sofri demais por outro amor Mas tô te incomparando, por favor Também tem outra alma, mas não esquecer Quando penso que me libertei e que posso me entregar A desconfiança vem à tona, insiste em me domar Você quer fazer com que eu esqueça E viva um outro amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Eu faço um pedido Eu faço um pedido Seja você mista Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça Faz com que eu esqueça De tudo que sou Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo 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 Eu descobri Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Saudade Saudade Que deu de nós Saudade Saudade E três meses De três meses de namoro tem Aquele brigadeiro Que você deixou, tá até hoje no congelador Vem, uma briguinha todo casal tem Eu não consigo encontrar em ninguém O gosto que só o seu beijo tem Amor, sim, já ajeitei nosso cantinho Para de briguinho e vem pra cá Para de briguinho e vem pra cá Que aqui é o seu lugar Amor, sim, já ajeitei nosso cantinho Para de briguinho e vem pra cá Para de briguinho e vem pra cá Que aqui é o seu lugar Tem sua letra de batom no meu espelho Tem carta de três meses de namoro Tem aquele brigadeiro que você deixou Tá até hoje no congelador Vem, uma briguinha todo casal tem Eu não consigo encontrar em ninguém O gosto que só o seu beijo tem Amor, sim, já ajeitei nosso cantinho Para de briguinho e vem pra cá Para de briguinho e vem pra cá Que aqui é o seu lugar Amor, sim, já ajeitei nosso cantinho Para de briguinho e vem pra cá Para de briguinho e vem pra cá Amor, sim, já ajeitei nosso cantinho Para de briguinho e vem pra cá Que aqui é o seu lugar Amor, sim, já ajeitei nosso cantinho Para de briguinho e vem pra cá Para de briguinho e vem pra cá Que aqui é o seu lugar Tio Antio é o perfume dela que ficou Ainda sinto seu aroma no meu cobertor Eu esqueço tudo, menos o teu cheiro Essa saudade tá me dando desespero Devia ser proibido usar o perfume dela Só pra eu não ter que lembrar Que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que a filha da puta tem o que eu quero mais Esse Tio Antio bagunçou minha vida Amor mal curado vira recaída Logo eu que tava tão bem resolvida Hoje não tem jeito, vai ser recaída E a culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio E a culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio Tio Antio é o perfume dela que ficou Ainda sinto seu aroma no meu cobertor Eu esqueço tudo, menos o teu cheiro Essa saudade tá me dando desespero Devia ser proibido usar o perfume dela Só pra eu não ter que lembrar Que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que a filha da puta tem o que eu quero mais Magunçou minha vida Logo eu que tava tão bem resolvida Hoje não tem jeito, vai ser recaída E a culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio A culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio A culpa é sua Tchua 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 Vai que cola Eu me peguei vendo as suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Hoje acordei com uma vontade absurda de você Eu já tomei sei lá quantos copos Já aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver ainda não passa esse querer Você chegou assim, suave feito vento Plantou um sentimento que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virou necessidade e não bastasse na cabeça Você já foi fora do coração Vai que cola me mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador O caminho entre o cinho e o cheque de lida Vai que passa um anjo e diga amém pro nosso amor Você chegou assim, suave feito vento Plantou um sentimento que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virou necessidade e não bastasse na cabeça Você já foi fora do coração Vai que cola me mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador O caminho entre o cinho e o cheque de lida Vai que passa um anjo e diga amém pro nosso amor Vai que cola me mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor Pode Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador O caminho entre o cinho e o cheque de lida Vai que cola a gente diga amém pro nosso amor 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 menos é mais um paredão Ai meu Deus Gostar de você eu gostei demais Mas o que você fez comigo não se faz Do nada você chega e fala que a nossa história já era Mandou palavrão até riu de mim E disse que até demorou pra pôr um fim E eu sabendo que o mundo dá volta tirei print da tela Não é que girou até rápido demais Adivinha só quem tá correndo atrás Eu te esqueci logo na primeira cerveja No churrasquinho do menos é mais Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa nenhuma Só sofri por amor que não pode tomar uma Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa nenhuma Só sofri por amor que não pode tomar uma Pelo menos é mais no paredão novamente Gostar de você eu gostei demais Mas o que você fez comigo não se faz Do nada você chega e fala que a nossa história já era Mandou palavrão até riu de mim E disse que até demorou pra pôr um fim E eu sabendo que o mundo dá volta tirei print da tela Não é que girou até rápido demais Adivinha só quem tá correndo atrás Eu te esqueci logo na primeira cerveja No churrasquinho do menos é mais Não é que girou até rápido demais Adivinha só quem tá correndo atrás Eu te esqueci logo na primeira cerveja No churrasquinho do menos é mais Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa nenhuma Só sofri por amor que não pode tomar uma Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa nenhuma Só sofri por amor que não pode tomar uma Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa nenhuma Só sofri por amor que não pode tomar uma Achou que eu ia sofrer Eu só sofri por amor que não pode tomar uma Um ar Um ar Um ar Um ar Eu era feliz Sem saber O quê? E sumir volta Opa Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei Ao meu grande amor, ao meu fácil Tô doente de saudade Tanta confusão, tanta liberdade Tanta zaração, tanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi, não vale nada Foi de barra, perdoada Eu prometi, não te magoar Pode confiar, foi preciso perder Pra aprender a valorizar E que convença o nome dele A vida de Deus A vida de Deus Não se deve largar jamais A vida de Deus A vida de Deus Parece não perder Pra aprender a valorizar A vida de Deus A vida de Deus Não se deve largar jamais A vida de Deus A vida de Deus A vida de Deus A vida de Deus Tô feitando fogo Abortando o fogo A vítido de saldo Deixa queimar Deixa queimar Deu Queimar Música E agora eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher, mais feliz nesse mundo Basta acreditar, meu sentimento é teu fundo Vai ver que a razão de viver tá focada em você Meu coração é tão seu e quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Ah, Liza, Liza, vai, me sentindo lá Tá cara, meu sucesso Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com o peixão no fogo A ponta de luz e sem guiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Não é muita gente se amar Deixa o peito, deixa o peito, deixa alagar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com o fogo A ponta de luz e sem guiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Não para nada Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Vamos a outra, vamos a outra Pra que brigar até só você Me leva ao céu tanto prazer Eu vi a lua, amor em nós Eu vou te ouvir, perdi a voz E agora, vamos juntos nessa estrada E cada vez vou ver se assim Não tem poder desistir, nem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem, a vontade que torna o tempo para acabar Tudo isso é inventa para nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem, a vontade que fala o tempo para acabar Tudo isso é inventa para nos separar Lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê Clubes Araújo Bateu nervoso quando eu recebi aquela ligação E vi que você tinha trocado a foto Eu já sabia qual era o assunto que ia acabar tudo Tinha que pensar num jeito pra mudar essa reta final Se eu te imaginava ser solteiro, eu tô passando mal Eu não podia te perder de jeito nenhum Senão eu iria sofrer mais do que naquele sete a uma vez Que você me aceitou na sua vida Não tem devolução, você tá perdida Meu coração é antes de despedida Se vira Uma vez que você me aceitou na sua vida Não tem devolução, você tá perdida Meu coração é antes de despedida Ficha E vi que se tinha trocado a foto Eu já sabia qual era o assunto Queria acabar tudo Tive que pensar num jeito pra mudar essa letra Afinal, só de imaginar você solteiro Eu tô passando mal Eu não podia te perder de jeito nenhum Senão eu ia sofrer mais do que naquele set Uma vez que você me aceitou na sua vida Não teve evolução, você tá perdida Meu coração é antes despedida Videira Uma vez que você me aceitou na sua vida Não teve evolução, você tá perdida Meu coração é antes despedida Fica Glúbita Araújo Glúbita Araújo Glúbita Araújo Eu pensei em não vir por razões tão claras Me julgou, me acusou, te traí você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E esse alguém do nariz traçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Dá desculpada Vai com Deus, não guardo mágoa Mas adeus, pediu-me, esqueci foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E esse alguém do nariz traçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Dá desculpada Vai com Deus, não guardo mágoa Mas adeus, pediu-me, esqueci foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Eu pensei em não vir por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí, de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem E vou ver quando cê sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E esse alguém do nariz traçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Mas a Deus pediu, me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E esse alguém do nariz traçalhar seu coração Tá sentindo a pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Mas adeus Mas adeus Mas adeus Foi o que eu fiz Eu tô feliz Mas adeus Mas adeus Mas adeus A desculpada Amém. 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 Amém.